Olá galera, mais uma vez Paulinho da Matemática com vocês, beleza? Hoje o nosso assunto vai ser sobre cones, nós vamos falar um pouquinho sobre cones e eu quero ensinar para você uma musiquinha para você memorizar as principais formas, as principais relações para o cone reto. Mas antes da gente começar e eu te ensinar a música, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para poder receber as notificações de atualizações de vídeos, tá? E se esse vídeo aqui te ajudou no aprendizado, nos seus estudos aí, a memorizar as principais relações do cone reto, não esqueça de dar aquela curtida ao final do vídeo, tá certo? Eu coloquei aqui no quadro, gente, as principais relações para o cone reto. G é a geratriz do meu cone, não é isso? O H é a altura desse cone reto e o raio da base eu estou chamando de Rzinho, tá? Esse A maiúsculo aqui, Azão Bzinho, eu chamei de área da base do cone. Azão Lzinho, área lateral, Azão Tzinho, área total do meu cone, tá? E V é o volume desse cone, tá certo? Essas são as principais relações. A área da base é a área circular, onde está apoiado esse meu cone. A área lateral é a área da superfície lateral desse cone, que dá, a gente pode calcular por pi vezes R vezes G. A área total é simplesmente eu somar a área da base à área lateral do meu cone, eu vou ter essa área total. E o volume eu calculo como área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Existem outras relações para cone reto, outras fórmulas, mas essas daqui são as principais, tá certo? E eu quero te ensinar uma música para você nunca mais esquecer isso, tá certo? Vamos lá? Bem fácil, bem simples. Vou cantar duas vezes, a primeira você aprende, a segunda você canta comigo daí, tá bom? Quem me dera ser um cone, para em sua base circular me apoiar, e a área da base facilmente calcular. BR ao quadrado, vou te mostrar, de um cone, a área lateral BRG vou aprender, a área total é o AR mais o AB. Não se esqueça do volume, a BR sobre 3, quem me dera ser um cone, para em sua base circular me apoiar, e a área da base facilmente calcular. BR ao quadrado, vou te mostrar, de um cone, a área lateral BRG vou aprender, A área total é o AL mais o AB. E não se esqueça do volume, ABH sobre 3. Curtiu? Gostou? Espero que te ajude, que você tenha aí bom desenvolvimento aí, uma boa desenvolvedora nos estudos, e grava essa musiquinha para te ajudar a memorizar essas fórmulas, tá certo? Pessoal, um grande abraço, dê aquela curtida se você gostou do vídeo, e até a próxima. Belezinha? Aquele abraço! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma